Já falamos aqui na TCM sobre a expectativa dos estudantes de medicina que estão no último ano querendo voltar a atuar, no Tarcísio de Maia sobretudo. Eles pedem o retorno das atividades na prática no hospital e a UERN explica que está difícil esse retorno. Com a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia, os 26 estudantes de medicina no último ano de faculdade também tiveram a prática do internato interrompida. Essa prática do curso de medicina chamado internato, ela coloca os alunos nos hospitais fazendo trabalho prático, acompanhando o serviço e dando agilidade ao serviço. Essa prática é muito importante para a sociedade, uma vez que a universidade forma os profissionais para atuarem na linha de frente, isso acaba sendo um ato nobre da universidade e essencial. Os estudantes disseram que entraram em contato com o conselho aqui do curso de medicina. E o conselho afirmou em nota que essa retomada agora das atividades seria inviável porque faltava até os EPIs, que são os equipamentos de segurança. E aí o que aconteceu? Os estudantes fizeram uma campanha, conseguiram reunir todo o material do qual precisava, entregaram ao hospital. Hoje tem os próprios materiais para eles também se imunizarem, mas não tem o aval para o retorno dessas atividades. Desde abril a gente já vem solicitando planos de retorno ao próprio conselho do internato, já vem fazendo pressão também à própria governadoria por meio de mídias sociais. E nós temos inclusive a própria posição de coordenadores de estágio, que eles já mostraram quais seriam as condições que a gente precisaria para que a gente pudesse retornar. E a gente tem alguns pareceres já favoráveis a isso. Por exemplo, a da Sociedade Norte-Rio Grande Dense de Infectologia já emitiu um parecer favorável a retomada das atividades para o curso de medicina e áreas afins. Bem como a CESAP, a própria CESAP, também já emitiu o parecer da mesma linha de raciocínio. Os estudantes estão há quatro meses parados. A formatura, que deveria acontecer no mês de dezembro, provavelmente será adiada. Mas por hora, o que eles querem mesmo é contribuir durante este momento de pandemia. É um momento muito importante diante do fato de ser uma pandemia e a gente com isso adquirir experiência, já que assim que nós formarmos já em breve, teremos toda uma experiência e uma prática e um serviço de qualidade para oferecer para a população e ajudar no combate a isso, a essa pandemia.